Você está sentada no sofá com outros companheiros, com Leão, com Lívia, com Décio, com Léo, com todos eles. Você acha que hoje está melhor? Mil vezes. Mil vezes melhor? Sim. Hoje você consegue lidar melhor com eles? Eu acho que eles conseguem lidar melhor comigo. Eles conseguem lidar melhor com você? Sim. Isso é interessante o que você falou. Hoje eu fiz o programa, foi maravilhoso. A gente está sentindo isso em casa também? A direção falou, e fui eu, na hora que eu quero falar, por exemplo, é um assunto que é muito próprio do Décio, tipo, policial. Eu gosto de falar de assunto policial. Não dormou ali não, entendeu? Você fala de tudo, né, Mara? Bandido é bandido, polícia é polícia. E eu sou essa Mara, meio, que eu admiro o saudoso Rezende. Ah, e vai falar, Marina Rui Barbosa que eu estou mal. Marina Rui Barbosa que eu estou mal. Eu não faço questão de ser amiga de artista, assim, você é minha amiga. Porque eu sei que você, eu já falei pra você isso, isso. A gente tem os nossos particulares. Mas, se você não fosse minha amiga, eu não ia falar, Liz é minha amiga, porque ela é artista. Eu não tenho isso, eu não faço questão de ter amizade com artista, entendeu? Mas hoje, ali sentadinha, você não é amiga de ninguém, né? Não, ali são todos meus colegas. Colegas de trabalho. Sim. Entendi. E agora, se você falar assim, mas Mara, eu continuo, eu gosto de levantar, gosto de dançar. Ah, eu gosto de, sabe? Eu gosto de respeito também. Ah, eu gosto de respeito também.